Hoje é o dia do milagre de Deus na sua vida. Quer receber? Então aprenda nesse vídeo a tomar posse da sua bênção. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. E sem nenhuma demora hoje eu quero primeiro orar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Quero fazer uma oração para que hoje seja o dia D na sua vida. Para que hoje seja um divisor de águas na sua vida. E se você quer receber esta oração, você vai agora escrever o seu nome aqui nos comentários. Escreva o seu nome e junto com o seu nome você vai escrever. Eu tomo posse. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, eu apresento a vida dessa pessoa, pedindo que o Senhor socorra cada uma delas. Que o Senhor venha, Pai querido, operar milagres na vida dessa pessoa que me ouve. Há pessoas que hoje estão lutando com uma enfermidade. Pessoas que precisam da cura. Algumas precisam de uma cura emocional. Uma cura interior. Há pessoas que sofreram traumas. Há pessoas que lutam contra a depressão. Contra fobias. Contra síndrome do pânico. Há pessoas que lutam com tantos inimigos. Dentro do seu coração. Na sua mente. Pessoas que precisam hoje, Senhor, de uma vitória. Há pessoas que também estão lutando contra uma enfermidade física. Pessoas que sofrem com dores. Desconforto. A essas pessoas eu peço, Pai. Cura cada uma delas. Venha sarar. Mande embora toda dor. Todo desconforto. Que nessa hora o Senhor estenda a mão. Toque na região da dor. Da enfermidade. E que essa pessoa seja curada. E assim glorifique e exalte o teu santo e poderoso nome. Senhor. Eu oro por tantas pessoas que estão endividadas. Algumas desempregadas. Pessoas que estão lutando numa crise financeira terrível. Eu peço, Senhor. Socorra cada uma dessas pessoas. Ajude-as. Abra portas diante delas. Traga oportunidades. Senhor, visita aquela pessoa que tem o seu próprio negócio e está sofrendo. Muitas dívidas. Falta de clientes. Prejuízos. Tantas situações que tiraram a paz, a alegria da vida dessa pessoa. Então eu peço. Socorra cada uma delas. E que nessa hora, cada uma dessas pessoas possa receber a tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha agora encontrar lugar na mente, nos corações dessas pessoas. E que essa palavra possa trazer direção, orientação. Possa operar transformações na vida daqueles que vão ouvir. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 118, versículo 24. Lá está escrito assim. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sabe, meus irmãos e irmãs, eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei nesse versículo. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor me trouxe à memória uma passagem que me fez lembrar desse versículo. E eu vejo que é de suma importância para cada um de nós prestar atenção nas palavras do salmista. Sabe, meus irmãos e irmãs, muitos de nós, às vezes, em algum momento ou outro, somos tomados por um sentimento de nostalgia, de saudosismo. Você já teve uma situação assim em que você para, firma os olhos nos horizontes ou no horizonte e começa a recordar o tempo de outrora. Sabe quando você para e começa a trazer à memória tantas situações lá do passado e o seu coração vai sendo tomado por um sentimento de saudosismo. Você se lembra dos dias que viveu e vem aquela saudade. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E eu comecei a tentar encontrar uma explicação sobre por que muitas vezes sentimos tanta saudade dos tempos que já passaram. E uma das explicações que o meu coração encontrou foi a ansiedade que toma conta de nós. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas a ansiedade talvez seja a maior produtora de recordações, de saudosismo, de nostalgia no nosso coração. Sabe por quê? A ansiedade é algo que nos impede de viver o hoje, de concentrar as nossas forças e a nossa atenção no hoje, no agora. A ansiedade ela sempre nos coloca no futuro, no por vir, no amanhã. E como nós ficamos com o nosso pensamento, gastando as nossas forças no futuro, nós não percebemos que o hoje vai acontecendo e vai passando sem que nós possamos desfrutar dele. E sabe o que acontece? Esse hoje não é vivido, não é desfrutado. E quando chega o amanhã, esse hoje se torna ontem e nós passamos a sentir saudade dele. Sabe por quê? Porque não o vivemos como deveríamos viver. Às vezes somos tomados de tantas preocupações com o amanhã, com o futuro, com as coisas do por vir, que não conseguimos viver o hoje. E não é bom que isso aconteça. O Senhor Jesus nos orientou dizendo, Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Ele disse que basta a cada dia o seu mal. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. A ansiedade nos faz viver sempre no futuro, mas a questão é que enquanto estamos vivendo hoje, não podemos mudar o futuro e não podemos nem administrar aquilo que talvez nem venha acontecer. Então, uma das grandes razões pelas quais nós temos muita saudade do passado é porque no dia em que vivemos esse passado, estávamos preocupados com o futuro. E então, hoje a gente tem saudade. E a palavra do Senhor nos diz, Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E talvez você me pergunte, Mas Ney, com tantas situações, tantas crises, tantas adversidades, é possível nos alegrar no dia de hoje? E eu respondo, Sim, é possível. Mas nós precisamos aprender algumas lições para que nós possamos regozijar e nos alegrar no dia de hoje. Eu quero que você aprenda comigo hoje cinco lições para viver o hoje com mais alegria. Primeira lição, aprenda a agradecer antes de pedir. Muitos de nós não estamos nem desfrutando do que temos e estamos querendo mais. Muitos de nós não conseguimos aproveitar aquilo que já temos e estamos sempre querendo mais. e muitas vezes também somos ingratos. Nos concentramos apenas naquilo que não temos e esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que já temos. Talvez hoje você não tenha o carro que você gostaria de ter. Mas você tem lá o seu automóvel ou a sua moto, a sua bicicleta, seja lá o que for. Ou se você não tem nada disso, mas você tem boas pernas que te permitem caminhar, aprenda a agradecer pelo que tem antes de pedir. Essa é a primeira lição. A segunda lição é aprenda a orar antes de reclamar. Muitas vezes quando estamos diante de uma situação adversa, diante de uma crise, nós rapidamente já começamos a reclamar. e reclamamos antes mesmo de orar, de apresentar a Deus aquela situação. E a palavra nos orienta que tudo nós devemos colocar diante de Deus em oração. Então quando surgir uma situação para você resolver, antes de reclamar, aprenda a orar, colocar diante de Deus. A terceira lição é aprenda que há coisas que não se pode mudar. Muitas vezes nos desgastamos, nos irritamos e perdemos a alegria de viver o hoje porque queremos mudar coisas que não podem ser mudadas. E muitas vezes queremos mudar pessoas o que é mais difícil ainda. Há muitas coisas que não conseguimos mudar e precisamos aprender a lidar com isso. Se nós entendermos que nem tudo pode ser mudado, nós vamos encontrar um pouco mais de paz, de tranquilidade e vamos aprender a contornar essas situações. A quarta lição é aprenda que nem tudo depende de você. Há muitas pessoas que sofrem demasiadamente se atormentando com culpa ou com preocupações, imaginando que elas têm o poder e o dever de consertar tudo, de arrumar tudo. quando na verdade temos muito pouco poder. A maioria das coisas fogem ao nosso controle. Há muitos pais que se atormentam por conta de que alguns dos filhos se desviaram, escolheram caminhos de morte, caminhos tortuosos, escolheram coisas erradas que os afligem. E nós precisamos entender que cada ser humano é dotado de uma personalidade que o faz escolher, tomar decisões, que o faz livre para decidir. E nós precisamos entender que nem tudo depende de nós. Se você observar, Adão e Eva tinham como pai Deus que é a perfeição e no entanto escolheram desobedecer. Se desobedeceram a Deus, imagine seus filhos, porventura não desobedeceriam você? Então há coisas que não estão no nosso total controle e precisamos aprender a lidar com isso para que possamos desfrutar do dia de hoje. E por último, aprenda a se alegrar. Há pessoas que são muito, mas muito presas. Não conseguem soltar um pouco a carga, os fardos e a vida nos cobra isso. Aprenda a rir das suas imperfeições, dos seus erros. Se solte um pouco porque no fim de tudo é você e Deus. e muitas pessoas se gastam e se desgastam preocupadas com a opinião desse ou daquele quando na verdade no fim de tudo é entre Deus e você. E a palavra de Deus nos diz este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, se Deus está vivo no teu coração, se você tem Cristo no teu coração, é possível se alegrar, é possível regozijar-se no dia de hoje. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero pedir pela vida dos meus irmãos e irmãs que me acompanharam nessa meditação. Peço, Senhor, que o Senhor visite o coração de cada um deles com a tua paz, com a harmonia, com a direção e a orientação divina, de forma que eles aprendam as lições que a palavra nos ensina e que assim possam desfrutar do hoje, vivendo intensamente cada instante, cada segundo desse dia, para que amanhã não precisemos ser tomados por um saudosismo desnecessário. meu Deus, ajude-nos a viver com intensidade, fazendo o nosso melhor no dia de hoje. Eu peço, Senhor, pelos enfermos, os acamados, os desenganados pela medicina, peço a cura, a restauração, o milagre sobre a vida deles. Eu peço também pelos casamentos destruídos, arruinados, eu peço, Senhor, visita com restauração, reconciliação e perdão. Eu peço também, meu Deus, em nome de Jesus, visita os endividados, os desempregados, os aflitos que estão passando por uma crise financeira, visite-os com a Tua provisão, com a Tua bênção, com a Tua direção. Abre portas, ó Deus, traga provisão, traga recursos que pessoas hoje possam ser visitadas por um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, de forma toda especial, eu apresento os nossos ofertantes, essas pessoas bondosas, generosas, que têm estendido a mão ao aflito, ao necessitado, àqueles que precisam. Meu Deus, abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha a frutificar, a multiplicar a cem por um, que elas possam ter uma riquíssima, uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais. Multiplique os recursos dessas pessoas, prospere a vida delas, traga fartura para a mesa delas, que elas possam enriquecer na vida espiritual e material para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que elas possam dar testemunho, como muitos têm dado aqui, dizendo que estão recebendo recursos, que estão melhorando de vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes, sem exceção. que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado a você que tem ofertado, tem dizimado, tem entregue aqui o seu recurso. Isso nos ajuda a ajudar outras pessoas, pessoas que estão nas clínicas de recuperação, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando necessidade. Muito obrigado, a tua oferta tem ajudado a muitas pessoas. E se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 43 9 2 0 0 1 29 73 Esse é o número da nossa chave Pix também celular, tá bom? Se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave Pix celular, é esse número. E que Deus te retribua, eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você puder, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like e aperta no gostei, deixa o seu comentário para eu estar orando por você, tá bom? E tem um vídeo aparecendo aqui, se você puder, assista ele também. Que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje. Fique com Deus, estou indo com Ele também.